Vamos lá minha gente, a gente está de volta e eu tenho um recadinho para você. Como sempre, o carniz também fica aqui todo explicitado, todo cheio de graça. Você já sabe que o vinagre minhoto dá aquela mão no seu dia a dia, não é não? O que você não sabe é que com o minhoto todo mundo pode cozinhar. Até eu gente, eu fico até nervosa, também posso cozinhar com o minhoto. Ele é líder no Norte e Nordeste há 30 anos e a receita é feita 100% com vinho de maçã. O que realça os sabores e deixa os pratos mais saudáveis. E olha, dão um toque especial em pratos como, por exemplo, a caponata de berinjela, super saudável. E o frango assado que tem lá no site da minhoto. Segue as nossas redes sociais e o canal do YouTube para ficar por dentro de tudo. Tepere com carinho, tempere com minhoto. Não tem coisa melhor do que carinho. E olha o vinagre de maçã na salada. Hum, saladinha de agrião com vinagre de maçã. 11 horas e 29 minutos, mas sabe o que não está bom, gente? Vou dizer para você. Sabe o que não está bom? Pessoal do Cacau Pireira. Lá não está bom, não. Está bom, não. O pessoal chamou nossa equipe, os moradores do Cacau Pireira chamaram, os moradores chamaram nossa equipe para poder tentar entender o que é que está acontecendo no Cacau Pireira. Eles estão reclamando de duas coisas. Primeiro, uma onda de asfaltamento que apareceu do nada lá no Cacau Pireira e só as principais avenidas que estão sendo asfaltadas. As ruas das casas das pessoas, dos moradores, as ruas menores, as adjacências ali das principais avenidas não estão sendo asfaltadas. E é um monte de obra lá no Cacau Pireira que está deixando os eleitores, obviamente, de orelha em pé. Mas espera aí, teve o ano inteiro para asfaltar as ruas daqui? Teve o ano todo para trabalhar? Há dias do segundo turno? Vem para cá querer asfaltar as ruas aqui do Cacau Pireira? Será que o eleitor ainda está bobo, minha gente? Eleitor não é bobo. Não adianta querer empurrar a goela abaixo uma obra que é óbvio que é eleitoreira. Sabe por quê? Porque é uma obra sem organização, sem programação. É uma obra que está, obviamente, sendo demonstrada como quebrando o galho. Porque você vai ver na reportagem do Vanderlei Modesto que a obra, o material que é utilizado, o asfalto, quebra na mão. Ou seja, não tem calçada, não tem nada. Você está jogando, varrendo, jogando o tapete assim, desenrolando o tapete de asfalto para depois sair na primeira chuva. E isso é enganar eleitor. Quer trabalhar sério? Faz a drenagem, faz a calçada, faz todo o trabalho direito, do início ao fim. Independente se é período eleitoral, independente do que quer que seja. O que não dá é para, há dois dias das eleições, não vou nem contar, vou contar três, né? Quinta, sexta e sábado e domingo já é eleição. Há três dias das eleições, passar um maquinário lá no Cacau-Pireira. Encher de asfalto, um asfalto pobrezinho, que na primeira chuva vai derrubar tudo, vai lavar tudo. E aí o eleitor vai se enganar. Eleitor não é bobo. Tanto não é bobo que está ligando para a gente, mantendo contato com a gente, reclamando pelo nosso WhatsApp a situação de Cacau-Pireira. Então não vem para cá querer empurrar a goela abaixo, que eleitor não é bobo. O Homem do Sapato Azul foi lá e a gente vai ver agora a reportagem. Roda para mim. Agora, na Comunidade, com Vanderlei Modesto, o Homem do Sapato Azul. O distrito do Cacau-Pireira pertence ao município de Iranduba. Segundo os moradores, o Cacau, como é conhecido, passou 30 anos abandonado e esquecido pelo poder público. Somente agora, às vésperas da eleição, a comunidade está sendo beneficiada com o serviço de infraestrutura, mas isso não tem animado muita gente, não. Eu não fico da política que estão fazendo isso, aí eu não acho justo, não. Rapaz, esse serviço aqui está de fundo de quintal, porque não tem terraplanagem, não tem engenheiro para verificar a compactação do asfalto, porque daqui uns, não vai nem muito, uns três meses, daí vai ceder novamente. Só a eleição aqui acabou, já era. Esquecimento total. Rapaz, é só na época da eleição, mano, e não vai para frente não, com esse asfalto molhado aí, não vai prestar, não. O que chama a atenção de quem passa no local é que não tem placa identificando o valor, o começo e o fim da obra. O asfalto é fino, o que compromete a qualidade da via. Quando o posto nas mãos parece borra de café, se dissolve na mão. Por aqui também não tem sajeta, meio fio e esgoto. Tudo está sendo feito agora. A comunidade diz que esse asfalto não passa de campanha política. Eu acho que é só o momento político, porque teve tanto tempo para fazer isso, cara. E não fizeram, deixaram para fazer isso agora. É só o momento político mesmo, isso aí. Isso aí mesmo só para ganhar votos pessoais. O que causa espanto é que só estão sendo asfaltadas as principais avenidas do distrito do Cacau-Pireira. No bairro Nova Veneza, as ruas estão cheias de buraco e lama, o que tem causado revolta aos moradores. Aqui, não, para você ver a imundícia que está lá e a promessa que eles fizeram de arrumar e fazer. Uma semana o amazonino falou isso. Só até sexta-feira à noite, já vamos mandar as máquinas embora de volta. E daí? E daí, mano, vamos abandonar nós. Esse carro em velho já quebrou três vezes esses pneus, a gente bate no buraco e quebra. Ele está no círculo. Ele está no círculo. Ele fez o círculo e ele caiu no círculo. Com imagens de Vinícius Modesto, reportagem de Wanderlei Modesto na ponte que custou um bilhão de reais aos cofres públicos. E até agora ninguém sabe quanto é que vai custar aquela obra ali no Cacau-Pireira para o programa Agora. Agora, na comunidade, com Wanderlei Modesto. Eu vou pedir uma salva de palmas para os eleitores do Cacau-Pireira. Vou pedir, eu tenho que pedir. Sabe por que eu tenho que pedir? Porque eleitor não é mais bobo. Eleitor não está se deixando enganar. O eleitor está vendo que é óbvio como é que pode. Da semana que antecede as eleições, vir uma obra dessa. E como o próprio eleitor disse, uma obra do governo do Estado, é importante que se diga, que está aí, né, candidato à reeleição e tal. E aí o eleitor pega e fala, cadê o engenheiro? Cadê a drenagem? Está jogando de qualquer jeito o asfalto em cima. Isso é eleitor que está dizendo, você viu, você acompanhou na reportagem agora. Está jogando lá o asfalto, o piche e achando que vai ficar bom e que o eleitor vai engolir isso. Não vai engolir isso. E sabe o que me chamou muita atenção a reportagem do Wanderlei Modesto? É justamente ele fazer uma referência à nossa ponte, porque a ponte era justamente para isso. Para levar modernidade, levar evolução, levar progresso à região metropolitana, aos municípios que ficam no entorno da capital. Para poder esses municípios terem ali todas as vantagens econômicas, as vantagens de acesso à saúde, à educação, que a capital tem. E a ponte era para isso. Mas não. O que a gente vê é uma ponte em véspera, em dias de um segundo turno. Infelizmente, uma situação que a gente está percebendo que é uma situação desesperada. Gastando de última hora um dinheiro que vai ser jogado fora, porque na primeira chuva esse asfalto vai cair. Esse asfalto vai ser levado. E a gente está vendo isso acontecer. Pegando dinheiro público, jogando no chão lá do careiro, nas principais ruas somente, só para fazer a foto. Só para fazer a foto. Faz a selfie, obra terminada. Coisa nenhuma, nas ruas laterais não tem nada de asfalto. Está todo mundo numa situação precária. E, mais acertadamente, disse o eleitor, corta aqui para Carlinhos, sexta-feira à noite vai todo mundo embora, não fica ninguém aqui. E cadê as obras das outras ruas? Não quer trabalhar as ruas laterais? Cadê? Quero só ver se sexta-feira à noite vão embora mesmo ou não, para poder fazer o atendimento. Agora, se asfalto... Aqui, aqui, aqui no meio. Na câmera roubou, que agora não está mais roubou, que o bafão já chegou. Agora, se fizerem a obra toda completa, aí eu, Marcela Asmar, venho na segunda-feira, terça ou quarta e calo a minha boca. 319, a cidade é contada. 319 também está sendo asfaltada, Carlinhos? Mentira, Carlinhos. Mentira, mentira, mentira. Até 319 está sendo asfaltada, porque falta três dias para a senhora. Desespero. Carlinhos está desesperado também aqui, viu? Está aqui. Ei, Carlinhos. Carlinhos também está desesperado. Carlinhos está cheio de graça hoje. Não dá. Ah, eu faço um minuto de silêncio se asfaltarem Cacau-Pireira toda. Se asfaltarem Cacau-Pireira toda, eu faço cidade, município, eu faço um minuto de silêncio aqui. Agora, se vier com esse negócio de asfalto só nas ruas principais, aí eu vou continuar falando. Porque não dá para chamar eleitor de nariz atravessado. Darinda é para cima, nariz é para baixo. Então, a gente está vendo um trabalho numa situação louca, uma correria e dinheiro sendo gasto sem planejamento. Tony, Tony, dinheiro sendo gasto sem planejamento. E dinheiro, quando é gasto sem planejamento, é jogado fora na primeira chuva. É isso que acontece. É jogado fora na primeira chuva. Não vem com essa história de que esse asfalto vai ficar aí um tempão e que vai durar por muito tempo, porque não vai acontecer isso. A gente está vendo que o asfalto é um asfalto de improviso. A gente está vendo que o asfalto é um asfalto de cala a boca, que eu estou asfaltando a rua. Isso não está certo com o eleitor. Nenhum eleitor hoje pode ser enganado. A gente está no século XXI, 2018, e os próprios eleitores estão dizendo que isso aqui, sexta-feira, vai tudo embora. Sexta-feira, as máquinas vão tudo embora. Então, a gente não pode aceitar isso. Ver uma situação como essa, ficar calado e não fazer nada. Não dá. Isso aqui é uma situação que tem que ser chamada. Época de eleição tem que ser digna, tem que ser correta, tem que ser sensata, serena, tem que se tomar decisões sempre para o melhor do povo. Porque quando a pessoa é pública e briga pelo povo, independente do momento em que ela esteja, independente da fase que ela esteja vivendo, ela sempre vai decidir pelo povo, para o povo e pela economia do povo. Isso é dinheiro público. Na primeira chuva, esse asfalto vai ser levado. É um asfalto de papel. É um asfalto de papel. E o morador está dizendo, que isso? Nunca vieram aqui, está o ano todo aqui, a gente vai pensar por desse jeito? Nós estamos em outubro, acabando outubro, teve um ano inteiro para vir fazer. E eu estou falando aqui de região metropolitana. A região metropolitana tinha que estar um brinco. A região metropolitana tinha que estar zerada, toda bonita, com os asfaltos todos em dia, com tudo funcionando. E deixa eu só dizer um recado para você, fecha aqui comigo, Tony, fecha aqui. Quem ligou para reclamar foi Cacau Pereira. Foram os eleitores, os moradores de Cacau Pereira que ligaram para a gente para reclamar. Porque eles mesmos estão vendo que é um absurdo. Eles mesmos estão entendendo que isso aí é asfalto de cala a boca. Olha, cala a boca que eu estou asfaltando. Cala a boca que eu estou asfaltando. Isso está errado, é asfalto eleitoreiro. Asfalto eleitoreiro. E não está certo a gente fazer uma situação dessa e gastar o dinheiro público. Márcia, você está reclamando de quê? Não está asfaltando? Independente de que momento que seja, não está asfaltando. Está asfaltando aos trancos e barranco, sem planejamento, gastando dinheiro público no asfalto que vai descolar na primeira chuva. É disso que eu estou reclamando, viu Carlinhos? É disso que eu estou reclamando. Eu estou reclamando, não é? Porque podia estar em qualquer momento. Olha só o tamanho desse asfalto, minha gente. Vê se está certo isso. Olha a espessura desse asfalto. Vê se está certo uma coisa dessa. Vê se está certo. Cadê a calçada desse asfalto? Não é para fazer obra bonita? Não é para fazer a coisa direito? Cadê o meio fio? Cadê o esgoto? Cadê a drenagem? Não é para fazer arrumadinho? Porque tudo isso tem que se fazer antes de jogar a terra preta, né? Antes de jogar o asfalto em cima. A terra preta não, o asfalto em cima, né? Fala bonitinho, né? Antes de jogar ali o asfalto. Aí a gente vê uma situação dessa precária, achando que vai enganar o povo do careiro, do Cacau-Pireira. Achando que vai enganar o povo do Cacau-Pireira. Não vai. Tanto não vai que olha quantas pessoas o Vanderlei ouviu. Entendeu? Quantas pessoas o Vanderlei Modesto não ouviu aí no Cacau-Pireira? Quantas? E aí a gente vê uma situação como essa, achando que vai dar tudo aqui, que é assim mesmo, que vai ficar por isso mesmo, que vai todo mundo botar no domingo baseado em asfalto. A gente, olha, segundo a produção aqui do programa, ele ouviu dezenas de pessoas lá, todas indignadas. Só que a gente não conseguiu botar tudo na reportagem, porque senão vai ficar a manhã toda aqui. E tá todo mundo desabafando, chateado, porque tá vendo que asfalto é bom, mas saúde é melhor. Asfalto é bom, mas segurança é melhor. Asfalto é bom, mas educação é melhor. E aí eu te pergunto, cadê a evolução na educação, na saúde, na segurança, na nossa região metropolitana? Cadê? Cadê? Aí vem com asfalto. Foi-se o tempo que asfalto dava voto. Foi-se o tempo que asfalto dava voto. Asfalto dava voto no século passado, quando o número populacional era muito menor do que o que é hoje, e as necessidades eram muito menores. Então tinha saúde, a vontade, tinha educação, tinha segurança, e todo mundo reclamava só da obra na rua. Hoje em dia não tem mais isso. São 2 milhões e meio de habitantes. Só na capital. 2 milhões e meio. Então não vem com essa história de asfalto, isso é conversa pra boi do rio. Cadê a saúde? Cadê a segurança? Agora mesmo aqui, recebi ontem uma ligação de uma pessoa que precisa fazer uma cirurgia de câncer na perna. Desde outubro do ano passado. Outubro do ano passado. Não tem remédio de policlínica, a denúncia que tá vindo aqui. Não tem remédio de policlínica. Olha aí, o Carlinhos tá dizendo que levou a esposa na policlínica na terça-feira. Terça-feira foi, Carlinhos? E não tinha remédio, só tinha dipirona. Gente, o que é isso? Aí vem com asfalto, querer enganar o povo com asfalto. Não, não, pôs-se o tempo. Quero ver remédio lá na hora que eu pedi lá na SEMA. Quero ver a cirurgia marcada rapidamente pra salvar uma pessoa que tá com câncer. Onde cada hora e cada minuto é imprescindível pra salvar a vida da pessoa. Eu quero ver, é segurança, eu poder andar na rua com o meu celular, tendo a certeza que não vai passar um cara numa moto pra levar meu telefone. Eu quero ver acabarem essas execuções, combater o tráfico de drogas mesmo, na fronteira, com parceria com o governo federal, se empenhar pra poder melhorar a segurança na nossa cidade. Fazer concurso público pro policial militar, fazer concurso público pro policial civil, trabalhar com essas pessoas de forma presente, constante, forte, pra trazer essa segurança de volta. Porque a polícia civil não consegue trabalhar com toda a excelência que eles têm, porque não tem material, não tem pessoal. A polícia militar também não consegue botar o pessoal na rua com toda a força que tem, botar os caras da rua com toda a força que tem, porque não tem arma direito, não tem colete à prova de balas. O que é isso? Aí tem com asfalto? Não. Com asfalto não. 11 horas e 44 minutos, liga pra gente, reclama, a gente fala. Porque é pra isso que a gente tá aqui, eu não tô aqui pra ficar sendo bibelô, eu tô aqui pra falar. 11 horas e 44 minutos, tem gente que tá precisando do salário, tem gente que tá reclamando a rescisão trabalhista, são os vigilantes da Global Service. Uma manifestação foi realizada hoje cedo por esses trabalhadores, que o contrato que a UFAM tinha com a Global Service foi rescindido. E aí 115 pessoas estão na rua. O Luiz Rodrigues tem os detalhes pra gente, é ele que traz aqui na tela pra gente. Fala, Luiz! Márcia, nós estamos aqui em frente à Global Service, que é uma empresa que trabalha com segurança e vigilância. Onde, neste momento, muitos ex-trabalhadores da empresa estão aqui em frente, reivindicando aí seus direitos. Pelo menos 115 trabalhadores foram dispensados pela empresa, após a mesma perder um contrato de segurança com a Universidade Federal do Amazonas. Nós vamos conversar com alguns deles, que vão estar explicando mais ou menos como aconteceu essa situação, pois desde o mês de setembro eles estão desempregados. Aqui ao meu lado, o Alessandro, que é um desses que foi demitido no mês de setembro e agora está aqui reivindicando seus direitos. Alessandro, desde quando vocês estão sem receber algum auxílio da empresa? Desde o dia 29, mês de setembro, nós estamos sem receber nada, só completamos o nosso aviso prévio e desde aí não tem uma atitude da empresa avisar pra gente qual é o dia que a gente vai receber nossa rescisão, nossa FGTS, o nosso seguro, nada. A empresa só faz dizer que é dia 31, a gente liga pra cá, ela diz que ainda não tem data, não tem hora. A empresa vira as costas pra gente. Sete anos de empresa aí jogado fora. Eu vou conversar agora aqui com o Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, há quanto tempo de empresa você tem? Quase seis anos. E infelizmente, a gente está passando por esse tipo de humilhação, a gente está procurando recurso de... chamamos a imprensa aqui pra tentar resolver. Já liguei pra cá várias vezes, o RH não dá uma posição pra gente e todo mundo aqui é pai de família, todo mundo aqui, nossas contas estão vencendo, nós somos necessitados, todo menos precisamos ter nosso dinheiro pra sustentar nossa família e a gente já ligou pro fã, o fã disse que já repassou as verbas rescisórias, pra global, a gente liga pra global, global diz que não tem verba pra indenizar a gente e a gente está nessa situação. Aqui na empresa, ninguém até agora saiu pra falar nada, né? A gente está aqui na frente há mais ou menos meia hora e todos eles que entram aqui na empresa, não param pra falar com eles, só vêm, abrem a porta e entram. Nenhuma resposta até agora foi dada pela empresa e eles estão aqui na expectativa de ainda receber uma resposta, uma coisa concreta, como eles falaram aí, alguma data prevista pra que eles possam receber os seus benefícios. Voltamos com você. Obrigada, Luiz. Muito obrigada. Deixa eu dizer uma coisa pra você. São 10 dias, tá? Depois de uma rescisão trabalhista, demitir o funcionário, são 10 dias pra poder pagar as verbas indenizatórias dele, do funcionário. É dar a guia pra recolhimento do seguro-desemprego. Porque a grande problemática aí é receber a rescisão, mas eles estão sem poder receber o seguro-desemprego deles. Sem poder receber. Foi dia 29 de setembro que eles foram demitidos. Hoje é dia 25 de outubro. E cadê o seguro-desemprego deles? Eles já estão recebendo o seguro-desemprego pra poder socorrer nessa hora. E outra, o empresário precisa saber exatamente até onde que ele pode ir. Se ele não pode trabalhar e fazer o contrato, sabendo que a qualquer momento o contrato pode ser rescindido, que não contrate, não envolva pessoas de pais de famílias nessa luta dele, que é a responsabilidade do empresário. Nós mantivemos contato com a Global Service, como muito bem disse o Luiz, que também ficou lá esperando, além de contato aqui da nossa produção. E a Global Service não nos informou nada, não se manifestou, não disse se vai pagar, se não vai, o que vai fazer. Vamos para o intervalo com essas imagens. Daqui a pouco a gente volta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.